Rogério, não ouviu. Boa tarde a todos. Nós vamos começar uma nova atividade do Instituto de Física hoje, na nossa sequência de colóquios. Hoje nós temos o prazer de ouvir o professor Rogério Rosenfeld, do IFT, da Unesp, que vai nos falar sobre cosmologia com o título Se o Universo é a Resposta? Então, qual é a pergunta? Estamos todos muito ansiosos pela pergunta. E eu vou pedir ao nosso colega Nelson para apresentar o palestrante. Obrigado. Bom, para mim é um prazer muito grande apresentar o Rogério. Eu quero apresentar para os estudantes, os jovens, porque o Rogério é muito conhecido de toda a nossa comunidade. O Rogério fez a graduação e o mestrado dele na USP e depois ele fez um doutorado na Universidade de Chicago, depois pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Los Angeles, na Universidade de São Paulo, e depois assumiu uma posição, onde ele está até hoje, no Instituto de Física Teórica da Unesp. ele tem uma atuação muito ampla, ampla mesmo, tanto em pesquisa quanto em gestão, em representação, muito ampla. Na parte de pesquisa, o Rogério atua em física de fenomenologia de partículas elementares, extensões no modelo padrão, mas também em cosmologia, matéria escura, ele participa de colaborações relacionadas a esses tópicos, mas também publica em econofísica, enfim, uma variedade muito grande de assuntos muito interessantes. E, na parte administrativa, ele tem uma lista enorme que inclui trabalhos muito relevantes, que inclui, por exemplo, ter sido diretor mais de uma vez do IFT, vice-diretor também, atualmente ele é vice-diretor do ICTP América do Sul, né? e presidente da Sociedade Brasileira de Física, antes foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física, já foi presidente da Comissão de Física de Partículas, enfim, é uma pessoa que está sempre atuando muito nessa parte muito importante para a nossa comunidade de representação. E, para dar um exemplo até da importância do trabalho que o Rogério tem feito, esse ano, o CNPq lançou um edital, uma chamada, na verdade, para o novo sistema de bolsas de pós-graduação e que a primeira versão dessa chamada era muito ruim, tinha muitos problemas e tal. E a SBPC tem um grupo de trabalho, montou um grupo de trabalho para essas questões relacionadas ao NCPI e esse grupo de trabalho foi presidido por quem? Pelo Rogério. E fizeram um trabalho excelente com uma análise muito boa sobre os problemas dessa chamada CNPq, que foi uma das coisas que fez o CNPq reformular, né? E, portanto, chegar a uma forma de chamada de bolsas mais bem elaborada graças a esse trabalho desse grupo que o Rogério coordenou. Enfim, é uma pessoa que tem uma atuação muito ampla como pesquisador, como gestor e nessa questão de representar e defender os interesses da física, da ciência brasileira como um todo, como se vê por esse exemplo do CNPq. Então, é uma grande honra recebê-lo aqui para nos apresentar o nosso coloco de hoje. Obrigado, Rogério, por aceitar. Obrigado, Nelson, pela generosa introdução. Eu nunca me esqueço, uma vez, alguém estava apresentando o Mike Turner, que é um cosmólogo, e ficou assim também falando sobre o Mike Turner, a carreira dele. Aí ele começou a apresentação, ele falou assim, bem, no tempo que me resta, eu vou falar sobre... Mas muito obrigado, Nelson, pela introdução. É um prazer falar para vocês. É claro que eu preferia estar aí no Rio, mas quando acabar essa pandemia, vocês me convidam e certamente eu irei falar para vocês ao vivo. E outras coisas que nós fizemos, Nelson, que eu achei interessante também, só dessa parte de gestão também, acho que foi muito importante o contato com a comissão, comissão não, o Fórum de Pós-Grovação de Física com a SBF. Acho que foi muito legal a gente ter esse contato mais próximo, e também o fato do exame de Física sendo incorporado à SBF, acho que foi uma coisa muito bacana também. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer na SBF. Se vocês tiverem sugestões, qualquer um de vocês, alunos, alguma sugestão, acho que seria legal se a SBF fizesse isso. Manda um e-mail para mim e eu vou ver se isso é factível ou não. Terei o maior prazer em implementar essas coisas. Uma das coisas legais da SBF é que dá para fazer umas coisas interessantes, eu acho, para a comunidade. Esse Física ao Vivo, esse que a gente chama de Verifísica, um site de verificação de notícias. São coisas que não custa nada a fazer. É de graça, só trabalho, mas é muito prazeroso. Então, eu fico no aguardo de sugestões. Mas vamos lá para o seminário, então? Rogério, antes de você começar, te dou a sugestão de você fechar essa janela aí, porque a cortina está batendo e fazendo o maior barulho aqui. Vou abrir, fica melhor. Melhorou? Tem muita luz assim? A luz não é problema, não. Estava só tendo um barulho, mas acho que agora vai ficar bacana. Obrigado, Rogério. Desculpa. Obrigado. Ok, então. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Então, o título... Eu escrevi os slides, eu escrevi os slides em inglês, mas, obviamente, eu falo em português, tá? Desculpe escrever os slides em inglês. Então, eu vou falar, esse título é meio provocativo, se o universo é a resposta. Então, qual é a pergunta? Que é muito a situação que a gente encontra em cosmologia. Essa fotografia que está no fundo dessa tela, desse slide, é, de fato, o observatório onde fica o telescópio, que é o Dark Energy Survey, que é o Dark Energy Survey. Então, a maior parte desse coloquio vai ser sobre resultados dessa colaboração chamada Dark Energy Survey. É uma fotografia, então, no Chile, que mostra também a Via Láctea aqui atrás. Então, vocês fiquem à vontade, é claro, de fazer perguntas a qualquer momento. É o observatório da ESO no Chile? É do CTIO, não é da ESO. É o Cerro Tololo International Observatory, que pertence a uma iniciativa dos Estados Unidos. É interessante, Sérgio, porque o acordo que foi feito, isso daqui é um pedaço dos Estados Unidos dentro do Chile. Quem tem a jurisdição sobre isso é os Estados Unidos. Você não precisa de passaporte para entrar, mas as leis que valem lá dentro, num acordo que fizeram há décadas e décadas atrás, mas é desse jeito. É interessante, passei alguns dias lá observando, então é muito interessante, além do cenário ser fantástico. Igual o canal do Panamá? Eu não sei como é o canal do Panamá, mas talvez seja algo parecido, viu, Delita? Talvez seja algo parecido. O Cântara, no Brasil, está caminhando para isso também. É, não sei. Eles têm um acordo, viu, Sérgio, que a comunidade chilena tem direito a 10% de todo o tempo de observação desses telescópios. Eles têm um acordo, e isso que contribuiu também para o grande crescimento da comunidade chilena de astronomia. Eu não sei todos os detalhes, mas tem esses acordos, assim, para essas colaborações dentro do Chile. E o Chile, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 50% dos telescópios estão no Chile. É impressionante a qualidade do céu no Chile. Vocês podem ver por essa foto, que é fantástico. Muito bem. Então, para vocês ficarem intrigados com esse título, deixa eu só contar aí uma historinha sobre esse título, porque eu pensei nesse título, em 2018, que eu ia dar uma palestra também, um conto, uma silafaia, e eu pensei exatamente assim nesse título. If the universe is the answer, what is the question? Aí depois eu comecei a ficar pensando, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Não é possível que eu que tenha inventado esse título. E, de fato, esse título eu não fui... Depois eu percebi que estava no meu subconsciente, não fui eu que inventei. Então, esse título, vocês talvez conheçam esse livro do Leon Laderman, que se chama The God Particle. E o subtítulo desse livro é If the universe is the answer, é exatamente o título dessa apresentação. Então, isso estava no meu subconsciente. Por outro lado, eu acho que é bem pertinente mencionar o Laderman, porque o Laderman, muitos de vocês conhecem, foi diretor do Fermi por muitos anos, e o Laderman teve uma visão incrível. Além de ser a pessoa que trouxe a comunidade latino-americana para trabalhar nos experimentos do CERN, o Laderman, em 1983, ele funda um grupo de astrofísica teórica no Fermi. Então, um laboratório de física de partículas tendo um grupo de astrofísico teóricos, cosmólogos, principalmente cosmólogos. Então, Rocky Cole, Mike Turner, David Schramm, que foi, na minha opinião, o fundador desse grupo, que faleceu precocemente, esse pessoal começou a trabalhar nesse laboratório de partículas, e era justamente na época que estava tendo a grande fusão, a intersecção muito grande entre física de partículas e cosmologia. E, com a visão do Laderman, o Fermilab se tornou líder nessa área de cosmologia e física de partículas. E não só isso, como consequência dessa visão do Laderman, o Fermilab, de novo, o laboratório de física de partículas, capitaneou dois projetos super importantes na área de cosmologia, um a Slow and Digital Sky Survey e o outro a Dark Energy Survey, que eu vou falar para vocês. Então, acho que é bem pertinente ainda ter sentido. Então, o plano dessa palestra vai ser uma introdução rápida, como que a gente parte de observações para chegar em respostas à questão que vamos formular, falar um pouco sobre perturbações no universo, como que elas evoluem, e uma coisa que a gente observa, que é o espectro de potência em três dimensões, e depois vamos me concentrar nesse Dark Energy Survey e falar sobre as observações e falar alguns destaques e desafios e sobre o futuro, porque tem, como vocês vão ver, o Dark Energy Survey já acabou de tomar os dados, mas tem outros projetos que estão aparecendo e que vou resumir depois no final. Então, respondendo o título, qual é a pergunta? Então, a pergunta é simples, certo? A pergunta é qual é o melhor modelo que descreve o nosso universo? Então, a gente tem o nosso universo. Está aqui a resposta. É o nosso universo. Agora, qual é o melhor modelo? Como que a gente descreve? Qual é a melhor maneira de você descrever o nosso universo? Isso que a gente quer... Essa é a pergunta. Qual é o melhor modelo que descreve o nosso universo? Agora, modelos dependem de... Você tem que ter um modelo teórico, etc., mas esses modelos têm vários parâmetros. E o que a gente faz é, a partir das observações do universo, determinar os parâmetros. Para a verdade, melhor ainda. A gente dá uma distribuição de probabilidade para esses parâmetros, dadas as medidas que nós fazemos acerca do universo. Então, essa é a resposta do título, está aqui. A nossa pergunta é qual é o melhor modelo que descreve o universo. Então, vou falar um pouquinho sobre cosmologia. e a cosmologia moderna, ela é baseada em três descobertas inesperadas. Essa coisa é de ciência. Você faz descobertas que não estavam inesperadas. Não vou falar surpresa. A primeira descoberta, na década ainda de 30, do ano passado, depois, obviamente, muito mais observações, é que a gente tinha mais matéria nas galáxias e aglomerados de galáxias do que a esperada. E isso levou ao conceito de matéria escura. A gente também descobriu recentemente que a força da gravidade, ou a gravitação, ela se torna repulsiva em escalas muito grandes do nosso universo. Isso foi uma grande surpresa. Que levou um prêmio Nobel também para essa descoberta, que foi a descoberta de que a necessidade é uma nova componente do universo que a gente chama de energia escura, que é responsável por essa repulsão em grandes escalas. E a outra grande descoberta é que o universo, no passado, ele era extremamente homogêneo e isotrópico. A gente não conseguia explicar, no modelo cosmológico padrão da época, por que isso acontecia. Isso levou à ideia de que o universo passou por uma fase no seu início, onde a expansão foi tão rápida que todo o nosso horizonte observacional estava em contato causal e, portanto, isso explicaria o universo ser homogêneo e isotrópico conforme as observações. Então, esses são os três pilares da cosmologia moderna. São esses. Matéria escura, energia escura e inflação. E hoje nós temos um modelo padrão cosmológico, que a gente chama de Lambda CDE. O que é isso? Esse modelo é baseado, primeiro, na teoria da relatividade geral de Einstein, depois, na hipótese de que a energia escura é descrita por uma constante cosmológica, que já foi postulada no trabalho de Einstein, de 1917. Depende também de modelos de partículas elementares, então depende do modelo padrão de partículas elementares, mas também depende da existência de matéria escura, que não é parte do modelo padrão de partículas elementares, e também da inflação. Esse modelo, ele explica todas as observações cosmológicas até o momento. Estou colocando parênteses, porque recentemente há algumas tensões, principalmente nas medidas da constante de Hubble de diferentes experimentos, que eu posso falar disso mais tarde. Mas ele explica todas as observações. Então, é um modelo satisfatório. Mas, o que isso acontece? Mas, nós sabemos, que não sabemos, do que 95% do universo é feito. Ou seja, nós sabemos que existe matéria escura, sabemos que existe energia escura, e sabemos que, muito possivelmente, o universo passou por uma fase inflacionária. Mas, a gente não tem a mínima ideia do que é matéria escura, a gente não sabe o que é energia escura, e a gente não sabe qual é o mecanismo que gerou essa fase inflacionária. Então, de fato, tem muita coisa que a gente não sabe, a gente só conhece esse 5% que é a matéria que nós somos feitos, os átomos, e neutrinos, e fótons, e tem uma componente muito menor ainda. Então, o universo, ele tem uma história, e isso é importante mencionar, porque, quando você olha para escrituras distantes, você está vendo o passado do universo, porque a velocidade da luz é infinita, então, se você olha, por exemplo, uma galáxia que está a 2 milhões de anos-luz, você está recebendo informação dessa galáxia quando ela tinha 2 milhões de anos antes, 2 milhões de anos atrás. Então, tem várias figuras que ilustram essa evolução do universo, aqui é uma figura que veio do Part 2, então, você vê que o universo dessa ilustração, ele passou por uma fase inflacionária aqui no seu início, em que você tem tempos em segundos e energias, você tem uma relação do universo entre o tempo a partir do Big Bang, digamos, e a energia associada ao universo, que é um estado de equilíbrio termodinâmico, tem uma energia associada. Então, desde o início do universo, o universo passa por diferentes fases, obviamente, esse daqui é um gráfico físico de partículas, eu gosto de brincar que aqui, por exemplo, prótons têm quase o mesmo tamanho de uma galáxia, mas é só uma ilustração. Então, passa por uma fase onde você tinha partículas dissociadas, como elétrons, quarks, não tinham ainda núcleos formados, os núcleos se formam mais tarde, quando você tem a transição de fase de QCD e os núcleons, e os núcleos de elementos mais leves, como L, etc., se formam os primeiros segundos do universo. E aqui é quando você tem a formação da radiação cósmica de fundo, que a gente vai falar um pouquinho, que é quando o universo se restriu suficiente para que os átomos sejam formados. Se eu não tinha átomos antes disso daqui, isso ocorre no universo maior de 300 mil anos. E, finalmente, isso aqui começa a se formar as estruturas e nós aqui. Então, isso daqui é uma representação clássica da evolução do universo, mas eu, recentemente, descobri uma outra maneira de representar de uma artista que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que ela, essa representação é incrível. Então, talvez vocês não conheçam, mas eu gostaria de falar dessa artista chamada Angela Gonzalez, que ela foi a pessoa responsável pela identidade visual do Fermilab, desde o seu princípio. Então, ela começou a trabalhar no começo do Fermilab, contratado por Robert Wilson, e ela fez toda a identidade visual dessa postura em 1998, infelizmente ela faleceu em 2015. Então, tem vários posters, não sei se vocês já viram algum desses posters dessa época do Fermilab, que são fantásticos. e eu adoro essa representação. Eu descobri isso recentemente, vocês podem visitar esses sites aqui, essa representação da evolução do universo que é muito original. Em vez de ser uma coisa linear, é uma coisa que vai se abrindo aqui, desde a época da gravitação pântica, a grandificação, a época da trofraca, a época da radio, dominada pela radiação, depois você tem a formação da radiação do quadro de fundo, etc. Então, isso aqui é muito, muito legal. Então, só para mostrar para vocês essa representação que talvez as pessoas não conheçam. Desculpa, desculpa te interromper de novo, mas a sua janela continua barulhenta e está atrapalhando a sua voz. Não é a janela. Meus perdões. Não era a janela. Então, como eu falei para vocês, existe um casamento entre física de partículas e cosmologia. A evolução do universo está intimamente relacionada à física de partículas, como vocês podem ver aqui, por exemplo, que realmente é tudo dominado por física de partículas. Então, aqui tem os bolsos de Gage, Davos, Glooms, etc. As partículas elementares e a cosmologia se casam e se casam pela equação de Einstein. Então, essa daqui eu escrevi só para ilustrar. A famosa equação de Einstein que relaciona, então, a geometria do universo com o conteúdo de física de partículas que você tem. E a gente vai discutir isso um pouco mais tarde. Então, o modelo padrão das partículas elementares a gente conhece muito bem. Ele funciona. Todas as medidas em aceleradores de partículas também são explicadas pelo modelo padrão, mas ele não é satisfatório. Por exemplo, não explica a massa de neutrinos, não tem um candidato a uma partícula de matéria escura e tem um problema um pouco mais teórico chamado problema da hierarquia. Então, as pessoas buscam os físicos de partículas e eu, a minha formação em física de partículas, buscam modelos além do modelo padrão. A mesma coisa acontece com o modelo padrão de cosmologia. Esse lambda CDM funciona muito bem, explica todas as observações, mas as pessoas, obviamente, não são satisfeitas com ele porque a gente não sabe que a matéria escura e não sabe a natureza, não consegue explicar o valor da constante cosmológica. A gente busca modelos além do modelo mais simples que esse lambda CDM. E modelos é o que não falta. Agora, a gente tem que ver o que a natureza escolheu. A gente postular um modelo, a gente tem que fazer previsões com esse modelo e comparar essas previsões com observações. A cosmologia, ela se tornou nos últimos 20 anos, eu diria, uma ciência de precisão que é muito, muito ligada a dados. Tem uma quantidade enorme de dados observacionais que foram gerados nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, a idade do universo, ela pode ser estimada com uma precisão bastante grande, cerca de 14 bilhões de anos. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar cosmologica já faz bastante tempo, a idade do universo costumava ser escrita como 10 a 9, mais ou menos um ano. Então, a incerteza da idade do universo, isso, quando eu comecei a estudar, estava no expoente. Então, como que a gente chegou nessa precisão tão grande? A gente chegou nessa precisão tão grande exatamente porque muitas observações foram feitas. E essas observações foram usadas para extrair informação sobre o nosso universo. E eu queria só mencionar, obviamente, que uma pessoa, ela se destaca nessas décadas de trabalho para tornar a cosmologia numa física de precisão. E essa pessoa, James Peebles, que foi agraciado com o Prêmio Nobel, metade do Prêmio Nobel, em 1919, pelas descobertas teóricas em cosmologia física. Então, o Peebles foi uma pessoa superimportante, com uma carreira longa, que colocou a cosmologia em uma base sólida, teórica. Então, é um trabalho excepcional. Então, quais são esses dados cosmológicos que nós usamos? São diferentes dados cosmológicos, diferentes observações. Uma, eu já citei, que é essa radiação cósmica de fundo, foi descobrida na década de 60, e hoje a gente conhece bastante precisão, teve muitos outros experimentos, talvez mencionar alguns. Então, essa é uma das mais precisas provas observacionais sobre o universo, principalmente porque foi gerado, numa época, o universo era muito jovem, e a física era mais fácil de ser explicada nessa época, e eu vou tentar falar porquê mais para frente. outro dado observacional, outra medida observacional, é a abundância de elementos leves, como hélio, deutério, lítio, etc., que é previsto também no modelo cosmológico padrão, num processo que a gente chama de núcleosíntese, de bem núcleosíntese. E, finalmente, tem alguns observáveis, por exemplo, a detecção de supernovas de um tipo particular chamado 1A, que são explosões estelares, que você consegue com elas medir distâncias do universo com alguma precisão, lenteamento gravitacional forte e fraco, vou falar um pouquinho, e eu vou me concentrar principalmente nesse colóquio na distribuição de galáxias, incluindo uma característica chamada, uma escala característica chamada escala de oscilação acústica bariônica, e também a contagem de números e aglomerados de galáxias. E o que eu vou falar hoje, está relacionado a experimentos que fazem, que coletam dados de galáxias. Por exemplo, o Dark Earth Survey atualmente tem um catálogo com 300 milhões de galáxias, e também com supernovas e também com aglomerados de galáxias. Então, isso daqui é o que esses grandes levantamentos de galáxias, essas quatro áreas aqui, supernovas, lenteamento gravitacional, subição de galáxias e a contagem de aglomerados de galáxias, são feitos por esses grandes levantamentos de galáxias, que são coisas relativamente recentes na história da ciência. E agora eu vou tentar explicar como que a gente, a partir dessas observações, obtemos as respostas, a resposta que a gente quer é qual é o melhor modelo que descreve o nosso universo. Então, em princípio, são passos fáceis que a gente tem que fazer. você escolhe um observável, por exemplo, a radiação quântica do espectro de potência da radiação quântica do fundo, ou a distribuição de galáxias, a correlação na distribuição de galáxias, vou falar de correlação daqui a pouco. Então, você escolhe um observável, escolhe um modelo, um modelo teórico, e nesse modelo teórico, você calcula previsões para esse dado, para essa data observável, para um dado conjunto de parâmetros. Aí você pega alguns dados, pega os dados, eu estou falando uma coisa bem simples, aqui é quase uma brincadeira, você compara esse modelo com previsões, você compara a previsão desses modelos com os dados, e você acha, então, qual é o melhor modelo com os correspondentes valores dos parâmetros que descrevem esse modelo. Não parece fácil. E, de fato, a gente põe tudo isso junto no que a gente chama de uma função de verossimilhança, que é uma função dos parâmetros, e depende, então, da previsão teórica, e aqui eu deveria ter colocado a dependência dos parâmetros, e depende das observações, e depende dos erros associados que são caracterizados pelo que a gente chama de uma matriz de covariance. Então, a previsão teórica, ela depende do modelo e depende dos parâmetros. As observações dependem do qual experimento você está falando. A matriz de covariance, ela reflete a incerteza estatística ou sistemática que você tem nas unidades experimentais e o melhor modelo é aquele que maximiza essa função de verossimilhança. Então, isso aqui parece ser muito fácil, mas tem muitos desafios. E a primeira coisa que eu queria mencionar é que as previsões teóricas são muito difíceis, dependendo de qual previsão teórica e dependendo de que regime está fazendo. Por quê? Porque a teoria da gravitação é não-linear, então envolve física não-linear e a gente não sabe realmente fazer cálculos não-lineares analíticos. Aqui a gente tem que confiar em simulações monétricas. A astrofísica, quando você está olhando em escalas, principalmente de galáxias, a astrofísica se torna importante, o efeito de bairros, a explosão de supernovas, tudo isso afeta algumas dessas medidas que a gente tem que modelar, e isso é difícil também. As medidas são muito difíceis, como vocês podem imaginar. Existem erros na estimativa, por exemplo, das distâncias determinadas por redshades. As condições atmosféricas, se você faz a medida aqui na Terra, variam, e isso pode afetar a sua medida. Se você tem um objeto muito brilhante, uma estrela muito brilhante, você não consegue enxergar galáxias que estão obscurecidas por essa estrela, então não tem buracos na sua observação. E muitos parâmetros, que a gente chama de parâmetros de nuisance, não sei direito como traduzir isso em português, não ia ter olhado, que no fim atrapalham a sua estimativa dos melhores parâmetros cosmológicos. E um outro desafio, que é uma coisa que eu tenho dedicado bastante nos últimos tempos, é a estimativa de matriz de covariança. Eu vou falar isso um pouco, vou falar pelo menos, mostrar uma figura de um trabalho que a gente está terminando, que não é trivial você estimar a matriz de covariança. Em geral, você pode estimar essas matrizes de covariança de uma maneira teórica, ou de simulações, ou dos próprios dados, e você tem que ter uma maneira confiável de estimar. A gente está usando no Dark Energy Survey uma matriz de covariança teórica, e aí tem vários efeitos que têm que ser levados em consideração que eu vou falar um pouco aqui. Eu assumi aqui, vocês nem reclamaram, mas eu assumi que existe uma, que essa função de máxima de semelhança é gaussiana, mas a gente realmente não sabe se é gaussiana, a gente tem que testar isso. Esses parâmetros que a gente tem que medir, eles podem já ter sido determinados, pelo menos um pouco, vocês têm uma ideia dos valores desses parâmetros, então você tem que levar em consideração o que a gente chama de priors. E como se estimar, como que a gente estima esses parâmetros quando você tem 20, 30 parâmetros, então o que a gente usa é uma estatística baseana e nós rodamos, a gente explora esses passos de parâmetros usando simulações de Monte Carlo, chama-se Markov Chain Monte Carlo codes. Então, a gente tem que, isso demanda um grande tempo computacional. E aqui eu só mostro para vocês que a gente precisa ser não só preciso, mas você precisa ter uma acurácia, porque se você não tem essa acurácia, você pode ser muito preciso, mas você não está levando em consideração, por exemplo, em os sistemáticos, você pode errar quais são os parâmetros. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, parece simples o que a gente tem que fazer, mas agora eu quero mostrar um pouco mais os detalhes. Tem alguma dúvida até agora, João? Quem quiser pode perguntar, mas a gente normalmente deixa para as perguntas mais, demandam mais discussão para o final mesmo. Tá, mas se for vontade, eu vou parar de vez em quando, mesmo porque eu preciso tomar água, e aí vocês podem fazer perguntas. Então, eu vou começar a falar sobre perturbações no mundo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o universo, se você olhar para o passado, ele é extremamente homogêneo. E se ele fosse, se o universo fosse, no passado, totalmente homogêneo, totalmente homogêneo, nós não estaríamos aqui, porque nós somos resultados da evolução, de perturbações nesse universo homogêneo. e esse mecanismo que explica a homogeneidade, a isotropia, nesse próprio mecanismo, que é a inflação, existe a possibilidade de você criar essas pequenas perturbações na densidade de energia do universo durante a inflação. Isso é uma coisa fantástica. E essas pequenas perturbações, elas crescem devido à força gravitacional e originam as estruturas que nós observamos hoje. e essas pequenas flutuações, hoje nós sabemos que o universo não é homogêneo, mas no passado, a gente consegue estudar perturbações, por exemplo, na temperatura dessa radiação cósmica de fundo, e os dados mostram que ela é extremamente homogênea e isotrópica. Então, existem pequenas flutuações que foram detectadas só em 1991 e elas são de uma parte em 100 mil. Então, o universo é extremamente homogêneo quando ele era jovem, quando ele tinha 300 mil anos. Isso levou, obviamente, a um prêmio Nobel em 2006 para a descoberta de... Bom, o primeiro que eles descobriram... Já se sabia que era um corpo negro, mas eles pediram melhor... A melhor radiação de corpo negro é a radiação cósmica de fundo. E também, o mais importante, eles descobriram essa anisotropia na radiação cósmica de fundo que essas pessoas são os PIs de um satélite chamado COVID. E essas perturbações, como eu falei, elas crescem. Então, você parte de pequenas perturbações, essas que eu falei, de 10 a menos 5, uma parte em 100 mil, até formar galáxias. E esse problema de você conectar pequenas flutuações no início para galáxias é um problema teórico extremamente difícil, mas é uma história linda, porque você começa de flutuações quânticas, você consegue calcular essas flutuações quânticas, dado o modelo desse processo inflacionário, você consegue calcular o espectro dessas flutuações quânticas que geram, que são medidos na radiação cósmica de fundo e que geram as galáxias hoje. É uma história fantástica que a gente tem hoje no nosso universo. Agora, um dos desafios, os obstáculos é que a gente não enxerga a matéria no nosso universo, a gente enxerga galáxias. Como eu falei, a maior parte da matéria não é em átomos, não é em bairros que a gente enxerga. A gente enxerga galáxias porque elas emitem luz, mas os bairros são 15% da matéria do nosso universo. Então, as galáxias que nós medimos, elas são o que a gente chama de marcadores enviesados, se você quiser, da distribuição de matéria total, que é o que entra nos modelos. Então, você tem que relacionar a distribuição de matéria, então, esse delta são perturbações de matéria total, com as perturbações em galáxias. Essa figura aqui embaixo, só para ilustrar, que é como se você tivesse, aqui é um gráfico, uma figura que mostra a maior parte da luz na Terra, e você vê que tem grandes partes, então, que não emitem luz. É uma coisa semelhante que a gente encontra no nosso universo, que a gente só mede coisas que emitem luz, e essa conexão entre galáxias que emitem luz e a matéria toda é uma conexão muito difícil, porque a gente põe num parâmetro chamado bias, esse Bzinho que é para bias, e a gente vai ter resultados que a gente consegue medir esse parâmetro chamado bias. Aqui é uma ilustração do crescimento dessas perturbações, novamente, quando o universo é muito jovem, da ordem de 300 mil anos, essas pequenas perturbações crescem devido à força gravitacional, porque nesse momento a energia escura que eu falei que era responsável pela repulsão cósmica era totalmente desprezível, e essas perturbações crescem, e elas crescem e acabam dando origem às galáxias. A evolução dessas perturbações, como eu falei para vocês, ela envolve a física não-linear, e não é possível descrever essa ter um resultado analítico para essa evolução não-linear em relatividade geral. Por isso que se usam grandes simulações numéricas para você entender esse crescimento de perturbações no regime não-linear. Inclusive, algumas das simulações mais recentes, obviamente, levam em consideração não só a matéria escura, mas os próprios átomos. Então, você realmente vê nessas simulações que também evoluíram devido aos grandes computadores que hoje existem, evoluíram muito essas simulações, e você realmente consegue enxergar galáxias sendo formadas nessas simulações, que é incrível. Mas as perturbações em nível milenar não são muito difíceis de se calcular, e tem códigos computacionais que calculam isso no seu laptop. E essas pequenas perturbações, então, na época da radiação cósmica de fundo, quando o universo tinha na hora de 300 mil anos, como eu falei para vocês, elas são muito pequenas. Mas hoje, 14 bilhões de anos depois, a densidade média do universo, esse é um número que eu sempre gosto de falar para as pessoas, porque é incrível, você pode pensar qual é a densidade média do universo hoje? E a resposta é que a densidade média do universo hoje corresponde a um próton, aproximadamente, por metro cúbico. Essa é a densidade média do universo. Então, você pode imaginar esse contraste de densidade hoje, bilhões e bilhões e bilhões, certo? Então, só para vocês terem uma ideia de como que essas perturbações cresceram com o tempo. E essas perturbações, então, cresceram e formaram as galáxias, que é o que nós observamos. A distribuição dessas galáxias no universo e pequenas distorções, que eu vou falar de onde que elas vêm, na forma dessas galáxias, provém testes importantes de modelos cosmológicos. Isso eu vou querer explicar porquê. Agora, como que a gente caracteriza a distribuição de galáxias, por exemplo? A gente caracteriza olhando para a função, que se chama função de correlação de dois pontos. Qual é a probabilidade, se você tem uma galáxia aqui, qual a probabilidade de você ter uma outra galáxia a uma certa distância? E isso a gente chama de função de correlação. A gente também analisa o correspondente da função de correlação em três dimensões no espaço de Fourier. Isso se chama espectro de potência. Então, deixa eu falar um pouquinho só sobre o espectro de potência. Então, novamente, a gente caracteriza essas flutuações por uma densidade, por um contraste de densidade, então, isso aqui é a densidade de um certo ponto, menos a densidade média dividido pela densidade média. E a gente interpensa que essas flutuações, essa interpretação, elas são descritas por um campo gaussiano aleatório. Portanto, ela é caracterizada totalmente pelos dois momentos da distribuição de probabilidade, a média e a variância. Então, a média é zero por construção, se você colocar aqui a média, a média de ρ de x é ρ barra, então, isso aqui, por construção, é zero. Então, o que a gente quer explorar é o que se chama função de correlação de dois pontos, ou função de correlação que você pode escrever devido à homogeneidade de isotopia média do universo como uma função que depende só da separação entre dois objetos. E a interpretação dessa função de correlação é essa, ela é um excesso ou um déficit da probabilidade de você ter galáxias sobre uma distribuição aleatória. Então, esse 1 aqui seria uma distribuição aleatória e esse xi, que é a função de correlação, te dá o excesso ou déficit de você ter mais ou menos galáxias correlacionadas comparado com uma distribuição aleatória. Então, esse xi de r é a questão de função de correlação. A gente pode também definir a transformada de Fourier dessa função de correlação que é a versão de espectro, potência, p de k. Simplesmente, a transformada de Fourier da função de correlação. e quando a gente está analisando dados cosmológicos, a gente pode trabalhar tanto com a função de correlação espacial quanto com o espectro de potência. E tem vantagens e desvantagens que eu posso falar sobre isso. O interessante é que um pico na função de correlação corresponde a oscilações no espectro de potência. Então, muitas vezes, você vê, se você vê, por exemplo, a aliação cósmica de fundo, você vê um espectro de potência que tem oscilações, porque ela está no espaço de Fourier. Mas no espaço real é um pico, significa uma escala privilegiada no universo. Isso é interessante. Por que o universo tem uma escala privilegiada? Porque tem ilumina, e eu posso explicar isso mais tarde. Mas, de fato, existe uma escala privilegiada no universo, e isso tem a ver com essa escala chamada oscilação acústica de Bairns. E é uma escala muito física. O comprimento é chamado horizonte acústico quando os átomos se formam e a radiação começa a se propagar livremente, mas os átomos ficam parados. E aí tem esse efeito que gera uma escala. E essa escala que a gente tenta, obviamente, isso aqui é uma ilustração, mas essa é uma escala que a gente tenta detectar na distribuição de galáxias e foi detectada. Em 2005 ela foi detectada e cada vez é detectada com maior precisão no Dark Earth Survey e nós trabalhamos na detecção e conseguimos detectar essa escala também. E essa escala ela traz informação sobre a cosmologia, sobre qual é o modelo cosmológico. Diferentes modelos cosmológicos resultam em diferentes escalas para essa oscilação acústica de Bairns. E esse espectro de potência ele é sensível também a nova física de modelos diferentes do modelo chamado Lambda CDM com matéria escura fria. Então aqui, por exemplo, é só uma ilustração de como que muda o espectro de potência se você tem uma matéria escura que não é fria, que a gente chama de morna, porque ela tem uma massa que não é muito grande e, portanto, ela tem uma velocidade que não é despreziva. Então a gente chama isso de matéria escura morna e você vê que existe uma supressão nesse espectro de potência para diferentes valores dessa massa, dessa partícula de matéria escura. Então se você conseguir medir o espectro de potência você tem informações sobre física fundamental, sobre nova física. Eu só quero chamar atenção nesse gráfico da palavra linear. Então isso aqui é o espectro de potência linear. Obviamente, vocês não sabem, mas nessas escalas aqui já não valem essas aproximações lineares. De fato, só quero mencionar que eu fiz um trabalho dois anos atrás com uma estudante de doutorado minha, a Jéssica e a Flávia Sobreira, onde a gente mostra os efeitos não lineares usando o método semi-analítico e aí já fica muito mais difícil se não é impossível diferenciar esses modelos de matéria escura. Eu falei também que não só a distribuição de matéria, mas também a distribuição dessas pequenas mudanças no formato de galáxias te dão informações cosmológicas. Isso se chama lenteamento gravitacional fraco. Então a ideia aqui é o seguinte, a ideia é que você tem umas galáxias aqui no fundo que se vocês olharem a orientação delas é aleatória, basicamente aleatória. E a luz delas passa por uma grande concentração de massa. E por esse efeito, que é um efeito de relatividade geral, essas formas delas são distorcidas. E se você olhar aqui, você vai perceber que tem um certo alinhamento na forma dessas galáxias. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um alinhamento, a gente chama de cisalhamento, shear em inglês, na forma dessas galáxias. Isso pode ser detectado. E se isso for, se isso é detectado, você tem uma ideia de quanta matéria tinha entre essas galáxias aqui que estão no fundo e a imagem que a gente observa no nosso telescópio. Então, aqui é um exemplo de uma imagem real. Isso aqui não é um alinhamento fraco, para falar a verdade, é bastante forte. Você vê essas grandes distorções causadas por um grande aglomerado de galáxias que estão entre as galáxias do fundo e nós, e tem essas distorções aqui que você observa. mas a gente está observando por efeitos, a gente está olhando efeitos muito, muito menores que só podem ser detectados de fato, estatisticamente. Então, resumindo um pouco, essas funções de correlação de dois pontos, elas contêm todas as informações para campos aleatórios, galáxianos, que é a primeira modelagem que a gente faz. Obviamente, existem teorias onde as perturbações iniciais não são galáxianas e não só isso, mas mesmo que as perturbações iniciais sejam galáxianas, o fato de você ter a teoria da gravitação ser não linear, você parte de uma distribuição galáxiana e chega a uma distribuição não galáxiana. Mas, o que a gente está estudando são funções de correlação de dois pontos. Então, existe informação em funções de correlação de três pontos, quatro pontos, etc., mas a gente está começando o estudo pela coisa mais simples que são funções de correlação de dois pontos. Então, a gente mede a função de correlação de dois pontos das posições das galáxias, das chamadas elipticidades das galáxias, das formas das galáxias e também uma cross-correlação entre essas duas distribuições. Então, aqui eu vou falar o jargão que nós usamos do Dark Energy Survey, que a gente chama desses dados de três vezes dois pontos, significa três funções de correlação de dois pontos, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Então, esse é o jargão que a gente usa, three times two point data, é isso que a gente quer dizer. Então, agora eu vou passar para a parte das observações. Então, João, se tiver alguma pergunta, a gente deixa tudo para o fim. Cara, você que manda. Vamos continuar, porque eu já estou na minha água. Quanto tempo eu tenho? Dez minutos? Vamos lá. Então, existem vários levantamentos de galáxias que são super, foram, estão sendo e serão importantes para a determinação do melhor modelo que descreve o nosso universo. Então, alguns desses foram o Sloan Digital Sky Survey, os sucessores BOSS, tem o Kilodegree Survey, Hypercrum Super Camera, Diagnose Survey, Physics of the Acceleration Universe, Dark Energy Spectroscopic Instrument, LSST, Euclid, etc. Vou falar dos três aqui, esses três, setas que nós estamos envolvidos. Nós que eu digo é o Linha, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, o Darding Survey Collaboration, uma colaboração de 300 cientistas, mais ou menos, acho que agora deve ter mais, talvez 500, uma colaboração internacional. O primeiro diretor foi, então, ela é sediada, capitaneada, liderada pelo Fermilab, o primeiro diretor foi o John Peoples, que foi um diretor também do Fermilab, acho que foi logo depois do Leon Letterman, se não me engano. O segundo diretor foi o Josh Freeman e agora a gente está no terceiro diretor, que é o Richard Krohn. Então, é uma colaboração internacional. A gente participa nessa colaboração através de um laboratório interinstitucional de astronomia chamado Linha, que eu vou falar um pouquinho mais. E também nós temos um INCT, que a gente chama E-Universo, do qual eu sou vice-coordenador. Então, esse daqui é o Linha, eu peguei essa página acho que hoje. Então, o Linha, tem o INCT do Universo e ele dá suporte à participação de brasileiros em alguns experimentos internacionais. Então, esse é o DESI, o DESI, o LSST, o Sloan e uma coisa de reputação. E hoje foi o seminário da Vivian, que deve estar aqui assistindo. E o que o Dark Energy Survey quer fazer? Então, a ideia é usar esses quatro observativos de observações diferentes, aglomerados de galáxias, esse lenteamento gravitacional fraco, essa escala que está em a situação à busca de barras supernovas, para você determinar, por exemplo, se você tem algo que vai além da constante cosmológica. E uma maneira de você parametrizar algo que vai além da constante cosmológica é através de uma coisa chamada de equação de estado para energia escura, que tem dois parâmetros, W0 e WA, esse A de T aqui é o fator de escala, e esses são os dois parâmetros que você quer determinar. Uma constante cosmológica tem WA igual a zero e W0 igual a menos um. E aqui tem uma previsão, mas já é bastante antiga, de qual é a acurácia que o Dark Energy Survey vai ter para determinar esses parâmetros os W0 e W1. Então lembre-se que se fosse menos um e zero é constante cosmológica, por isso que está centrado aqui porque o modelo fiducial é o nome da CDM. E uma coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção é que se você combinar essas diferentes observações, então vermelho é a combinação dessas quatro observáveis diferentes, você tem uma precisão muito melhor. Então é importante você combinar diferentes observáveis, você quebra degenerescências nos parâmetros e por outro lado é muito desafiador exatamente tudo o que eu falei daquela matriz de covariança que você tem que estimar como que um parâmetro, como que uma observação afeta a outra, erros correlacionados o que é bastante difícil. Então falando um pouquinho do Dark Energy Survey é um projeto que mapeou 5 mil graus quadrados do céu, então um oitavo do céu, hoje nós temos 300 milhões de galáxias já, mas 100 mil de galáxias mais 4 mil supernovas e a gente usa uma técnica chamada a gente mede os redships não por espetroscopia mas por tirando fotos, fotometria em algumas bandas e esse aqui é um exemplo dessas bandas. E a gente usa esse telescópio chamado telescópio branco de 4 metros que está no CTIO como falei no começo e tem uma câmera digital com 62 CCDs de 570 megapixels. Só que vocês terem uma ideia do timeline de um projeto dessa envergadura o announcement opportunity foi em 2003, a câmera começou a ser desenvolvida em 2004, levou 4 anos, a construção da câmera também levou 3, 4 anos e a primeira luz em telescópio foi em 2012 e nós tomamos dados de 2013 até janeiro de 2019. Então o projeto terminou a fase de coleta de dados no ano passado, janeiro do ano passado. Isso aqui é uma foto então da montanha onde ele fica em Cerro Tololo essa cúpula maior onde fica o blanco e fica em La Serena que está aqui nesse mapa perto da Serena. Aqui é Valparaíso e Santiago mais ou menos por aqui. Aqui é uma fotografia então da câmera montada num telescópio que vai ser uma câmera ela pesa de 4 toneladas e ela é capaz de tirar fotos com até 100 mil galáxias até 8 mil bilhões de luz de distância. Aqui são os CCDs da câmera aqui é uma fotografia são 62 CCDs só para ter uma ideia da resolução aqui seria só para ter uma ideia do tamanho do campo de visão então seria como que a Lua apareceria a gente tem um campo de visão de 3 graus quadrados a Lua tem meio grau quadrado e de novo distribuição de galáxias no universo e as formas distribuição de galáxias nos trazem informação sobre o crescimento de perturbações ou seja da informação sobre energia escura ou gravitação modificada informações sobre matéria escura de fato matéria escura quente já foi descartada justamente por observações cosmológicas e também da uma distância padrão que é dada por essa escala das associações acústicas de palmas só um pouquinho do data management cada exposição cada fotografia em um dado filtro gera 500 megabytes de dados demora uma centena de segundos você tira 300 fotos por noite então são 150 gigabytes por noite que são transferidas e processadas no National Center for Supercomputer Applications em Urbano nos Estados Unidos e o Brasil contribuiu para a infraestrutura com software para analisar a qualidade dos dados rapidamente e também com um science portal onde você tem os dados e tem os catálogos e algumas pipelines científicas aqui é só uma fotografia de como que é o portal e você vê todas as imagens inclusive se ele tem defeitos nas imagens isso daqui é dar uma ideia do tamanho do footprint onde você está fazendo as observações tem esse formato parece um formato de um tanque e 5 mil dólares quadrados daqui os dados que a gente está analisando nesse momento terminando a análise são os dados do year 3 então do terceiro ano de observações até o terceiro ano de observações que terminou em 2016 a gente ainda está analisando esses dados são 5 mil graus quadrados e aqui está a ideia como que essas observações são feitas em diferentes bandas diferentes filtros e essas regiões são visitadas várias vezes são os timelines Rogério posso fazer uma pergunta rápida? é claro Marcelo qual é a profundidade de desvio para o vermelho de redshift que vocês estão obtendo nesses dados? a gente vai até o 1.1.2 isso depende na verdade o número que se tem que dar é a magnitude em uma banda os catálogos são chamados magnitude limited bom então uma coisa que é importante ressaltar eu falei rapidamente é que a medida de redshift do darkness survey não é espectroscópico é através dessas fotos fotométricos isso gera uma incerteza maior e portanto a gente faz essas medidas o que a gente chama em bins tomográficos de redshift e aqui é só uma ilustração mas a gente então faz em camadas de redshift porque a gente não tem uma precisão muito boa na determinação do redshift são os problemas por outro lado a gente consegue muito mais objetos do que um levantamento espectroscópico posso falar porque é mais tarde então agora eu vou falar nos últimos João posso ter mais 10 minutos claro você é queimado vai lá estou correndo mas eu vou tentar acabar em 10 minutos então um grande número de resultados já foi obtido eu só vou destacar alguns e vou concentrar nos resultados do I1 que já foram publicados muitos já foram publicados a gente trabalhando em que ano não foi publicado então nós trabalhamos nosso grupo a gente trabalhou nessa escala de seleção acústica baryônica no espaço harmônico então esse é o grupo esse é o nosso trabalho vou mostrar vou concentrar aqui e vou mostrar também o principal resultado o principal resultado da Ardeny Survey e também vou falar do nosso trabalho que a gente está fazendo agora também no espaço harmônico para a distribuição de galáxias e vou falar de alguns resultados preliminares que nós estamos desenvolvidos para análise do IE3 que deve sair daqui a duas semanas então já teve mais de 280 papers gerados só pela análise do primeiro ano de dados eu não vou falar de tudo isso porque tem resultados super legais eu só destaquei aqui que o Darken Survey foi um dos primeiros a achar a contrapartida ótica do famoso evento de ondas gravitacionais de estrelas de neutrons que foi liderado para uma brasileira que vocês devem conhecer que é a Marcelle Soares Santos e o nosso só falando do nosso time porque eu não passo sozinho obviamente passado é presente então como postdocs a gente tem o Felipe Andrade do Interno o Camacho o Fabiano a casa ele era postdoc e agora ele foi para a Universidade de Genera também como postdoc agora acho que ele está em Paris e o Antonino Troia que era postdoc nosso também acabou de voltar para a Itália estudantes a gente teve o Nico Cocrom ele já se formou ele é estudante de iniciação e hoje ele faz doutoramento na Universidade de Stanford Andresa ela fez mestrado comigo atualmente já está fazendo doutoramento com Scott Doddelson no Carnegie Mellon Otávio Alves ele está terminando comigo já foi aceito já começou o doutoramento no Universidade de Michigan Maria Gabriela Cota está terminando o mestrado comigo Lucas Faga é aluno do Marcos Lima João Impolsas e o Diogo Henrique estão começando agora e mais a gente tem a Flávia Sobreira professora da Unicamp Marcos Lima professor na USP eu não podia deixar de mencionar a Vivian Miranda que está colaborando muito com a gente lá no horizonte então falar do paper do trabalho que a gente fez em associações acústicas de Bari a gente fala super rápido então tem três análises diferentes como eu falei para vocês análise do espaço real análise do espaço harmônico que foi o que a gente fez e uma outra análise que eu não vou me deter eu vou rápido aqui porque realmente o tempo está correndo mas enfim a gente tem que determinar um catálogo a partir das observações isso não é fácil determinar um catálogo que é baseado em cortes em cor em magnitude e esse catálogo tem que maximizar esse sinal a gente tem que minimizar os erros temáticos no catálogo tem que medir os redshifts isso não é trivial tem vários códigos inclusive usando machine learning para medir esses redshifts dividir esses redshifts em bins como eu falei uma análise tomográfica a gente tem que definir também os bins nos ângulos ou nos L se for uma análise em espaço real tem que medir fazer essas medidas tem que estimar a matriz de covariência que no caso nesse caso foi usando simulações 1800 simulações tem que mostrar que o nosso resultado é robusto então o resultado foi esse paper aqui que foi liderado pelo Hugo Camacho que na época era estudante e o Nico Cron que na época era estudante de graduação ainda e eu não vou a gente decompõe a gente mede essa contraste densidade de galáxias e a gente faz uma decomposição nos esféricos harmônicos e a gente mais peca de potência nada mais é do que a soma dos quadrados dos esféricos harmônicos tem muito mais complicação do que isso porque a gente não está fazendo o céu inteiro a gente tem um footprint bastante complicado e para fazer isso a gente tem que usar técnicas chamadas pseudo-ciel mas eu não vou não quero entrar em muitos detalhes porque eu vou ter que terminar então a gente a gente tem um modelo para o espectro de potência aqui em duas dimensões e que a gente mede esse parâmetro alfa que é o shift entre um modelo inicial e um outro modelo cosmológico aqui é uma coisa bastante legal que tem esse parâmetro alfa medido em simulações a partir da função de correlação angular então esse é o trabalho que e aqui a partir do espectro de potência angular esse aqui foi o nosso trabalho e aqui você vê que tem uma correlação muito boa e aqui é o dado do 10 e 1 e com isso a gente colocou um ponto você pode dizer que isso aqui é um diagrama de Hubble e a gente colocou um ponto aqui nesse diagrama de Hubble com essas nossas medidas deixa eu só falar agora do melhor do resultado principal desse year one que é o analisando como eu falei para vocês no jargão esse 3x2.8 foi usando um catálogo de formas de galáxias e também de posições e tem muita coisa muito detalhe aqui mas eu queria só chamar atenção que a gente teve que variar todos esses parâmetros além dos parâmetros cosmológicos tem vários parâmetros que a gente tem que entram na modelagem e que estão representando erros sistemáticos que a gente tem que levar em consideração então eu só queria dizer que isso é bastante complexo e a gente tem que rodar essas Monte Carlo Markov Chains essas cadeias Monte Carlo tem problemas também que a gente tem que definir cortes para você não ter problemas de efeitos não lineares que é uma coisa que a gente não sabe modelar direito tem várias coisas que a gente tem que fazer e a gente analisou dois modelos o Lambda CDM e o WCDM e o resultado como eu falei para vocês é a distribuição de probabilidade de parâmetros para cada um desses modelos então eu vou mostrar os resultados então isso aqui é um resultado incrível porque mostra dois parâmetros isso aqui é a densidade de matéria hoje isso aqui tem a ver com a amplitude das tutuações em uma certa escala e aqui tem vocês vão ver essas curvas e áreas tem a área azul aqui quando você vê uma curva isso está marginalizando sobre todos os outros parâmetros então o que você vê é uma consistência entre dados da radiação cósmica de fundo do Planck e do Darkman Survey e você tem que reparar isso que é impressionante que são duas épocas totalmente diferentes do universo duas medidas totalmente diferentes observáveis totalmente diferentes mas o modelo é consistente então o mesmo modelo explica de maneira consistente a radiação cósmica de fundo 300 mil anos e a distribuição de galáxias 14 bilhões de anos é um grande sucesso no modelo cosmológico padrão e é a primeira vez que uma que uma análise de distribuição de galáxias apresentam erros então essa a área que está relacionada com o erro nos parâmetros que são comparáveis com os erros da radiação cósmica de fundo que em princípio é uma observação muito mais pura muito mais fácil de você fazer previsões de teórico isso aqui já é fantástico mas esse é o modelo lambda-CDM agora eu quero mostrar o modelo WCDM que seria uma mudança do modelo lambda-CDM esse Wzinho aqui significa a gente denota a equação de estado que é menos 1 se for uma constante cosmológica e toda a análise que a gente fez chegou nesse resultado aqui de menos 1.00 com um erro bastante pequeno e eu me lembro direitinho quando a gente fez o one blinding dessa análise da reação do Scott Dollison que foi essa aqui there goes the novel prize porque se isso fosse diferente de menos 1 com uma precisão razoável isso seria uma revolução porque provaria que o modelo cosmológico padrão estava errado isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo também ainda para o year 1 que é estudando a distribuição de galáxias no espaço harmônico comparando com o que foi feito o espaço harmônico não vou entrar em detalhe no year 3 a gente já tem alguns trabalhos então o year 3 tem 5 vezes mais área 300 milhões de galáxias nós estamos liderando o trabalho da associação cústica de valens no espaço harmônico no year 3 também e a gente tem um trabalho importante na validação na matriz de covaliância isso daqui é só um resultado preliminar também a gente está esse trabalho já está no internal review process onde a gente estuda várias isso daqui eu poderia gastar horas falando vários diferentes efeitos que você deveria levar em consideração na modelagem da matriz de covaliância e o efeito o impacto disso no quadrado do ajuste que você espera então isso daqui é um trabalho que a gente está fazendo e tem várias outras desafios para o DERS mas eu queria acabar falando do futuro então o futuro é o seguinte o Darwin Survey já terminou e a gente está analisando os dados e tem muitos dados para ser analisados mas o futuro é o chamado LSST e o DESI então a gente tem o Rubin Observatory Legacy Service Space and Time o nome mudou acho que foi ano passado para homenagear uma astrônoma super importante chamada Vera Rubin que teve trabalhos de turbas de rotação de galácteos que levou a ideia de matéria escura ser mais firme digamos assim então isso daqui é uma foto mesmo do observatório que está sendo construído do zero aquele observatório Darkland Survey não foi construído do zero já existia desde a década de 70 isso aqui tem um está sendo construído do zero então isso aqui é uma foto é a montanha que está logo em frente à montanha onde fica o Darkland Survey é o mesmo no mesmo site o CTIO mas é uma outra montanha é a mesma montanha que está o Soares se não me engano outro telescópio que o Brasil tem participação e nós conseguimos o Línea conseguiu através de uma negociação com o NSST Corporation 10 pesquisadores principais investigadores principais para participar desse projeto essa é uma negociação muito eu posso falar mais sobre isso mas foi uma negociação com o RMP a Papesp etc que a gente não gastou dinheiro nenhum porque você tem que pagar para ter essa participação a gente não gastou dinheiro nenhum usando a infraestrutura de rede de internet para passar os dados do NSST pelo Brasil a gente fez uma chamada pública para as pessoas aplicarem a ser PIs bom esses são os objetivos do NSST o NSST é um projeto incrível de 10 anos e vai gerar 500 petabytes de dados é impressionante a cada 3 ou 4 dias vai ter barrer todo o céu isso não é só para a cosmologia isso aqui é principalmente para eventos transientes vai ser impressionante mas dentro do NSST existe o que chama Dark Energy Science Collaboration e faz em parte através desse projeto do Línea a Mariana Pena Lima que está em Brasília o Valério Marra que está no Espírito Santo o Marcos Lima do FUSP o Sandro Vitente o Felipe Andrade o Hugo a Vivian Miranda e eu e algumas pessoas já são até Pipeline Scientists desse projeto e também tem o DESE que é o Dark Energy Spectroscopic Instrument que usa usa espectroscopia como o nome fala e o Brasil também com uma negociação aí uma outra negociação uma contribuição in-kind a gente também não pagou conseguimos duas posições de PIs e a Flávia Sobreira que é da Unicamp ela tem uma dessas posições então terminando eu espero ter convencido vocês que a cosmologia se tornou nas últimas décadas uma ciência de precisão e é uma ciência que é guiada pelos dados realmente nós precisamos desses dados para para responder a pergunta que é qual é o melhor modelo que descreve o nosso mercado esses testes de modelos cosmológicos são realmente testes de física fundamental então qualquer descoberta que vier desse por exemplo se a energia escura não for a constante cosmológica se a matéria escura não for a matéria escura fria vai ser algo revolucionário tem novos experimentos que estão tomando dados já tomaram dados estão tomando dados agora mas ainda estão planejados só citei o DESE o SST nós temos uma participação direta esse laboratório interinstitucional de astronomia e esse NCT do Universo está dando oportunidades para pesquisadores do Brasil trabalharem nesses experimentos que são de ponta a infraestrutura computacional ainda precisa ser na minha opinião melhorada e tem uma proposta de fazer o que chama o Independent Data Access Center por SST isso vai aumentar ainda mais a participação brasileira a análise do Year 1 dos dados do Darkness Survey já foi terminada na maior parte e os trabalhos do Year 3 estão sendo terminados as we speak então logo logo a gente vai ter os trabalhos do Year 3 nos arquivos então essa é muita coisa que está acontecendo em cosmologia agora é realmente excitante e vamos esperar para ter surpresas no futuro próximo então muito obrigado desculpe ter passado um pouco do tempo muito obrigado Rogério foi excelente a apresentação como a gente já esperava e eu vou abrir agora para as perguntas quem quiser por favor levanta a mão aqui na lista de participantes vou começar então com a pergunta do Nelson Rogério naquele diagrama da evolução do universo desde o Big Bang aquele diagrama muito interessante onde que teria surgido sido criada a matéria escura a energia escura onde é que a gente precisa deles para esse processo evolutivo enfim onde é que eles teriam aparecido aí fantástico Nelson então a matéria escura nós acreditamos existem vários modelos tá Nelson obviamente o modelo mais aceito para a matéria escura é que ela é uma partícula elementar como outras partículas elementares as propriedades que ela tem que ter ela tem que ser eletricamente neutra e tem que ter uma meia vida muito longa para estar presente hoje no universo e o modelo mais aceito é o modelo a extensão supersimétrica do modelo padrão a extensão mais simples supersimétrica do modelo padrão tem um candidato natural a matéria escura que seria o que chama LSP que é o Lightest Supersimetric Particle se for neutro e essa partícula ela é criada a partir do banho térmico do universo porque ela tem interações fracas além das interações gravitacionais ela tem interação fraca e então ela é produzida no início do universo com todas as outras partículas elementares porque existe energia suficiente a partir do banho de fótons se não os fótons criam por exemplo os dados às vezes podem criar esses partículas que tem interação fraca eletrofraca e uma coisa muito interessante que acontece nesse processo é que existe uma coincidência que a gente chama até de milagre pela falta de um nome melhor o milagre dos chama-se Weakly Interacting Massive Particles o milagre dos WIMPs e o milagre que é essa coincidência é o seguinte se você tiver uma partícula que tenha uma interação característica da interação fraca com a sessão de choque característica da interação fraca e uma massa da ordem de 100 g você pode calcular a abundância dessa partícula hoje a partir de processos que ocorreram no passado de equilíbrio termodinâmico você calcula quando que essas partículas saíram da equilíbrio termodinâmico porque isso é uma equação de Boltzmann simples e a coincidência é que dado essas características sessão de choque da ordem da sessão de choque eletrofraca em massa da ordem de 50 100 g a abundância é da ordem de grandeza da abundância que a gente observa então obviamente isso motivou muitos experimentos na terra subterrâneos porque assim nós estamos nossa galáxia está imersa em um halo de matéria escura então tem partículas de matéria escura que está passando por nós o tempo inteiro então a ideia de construir e foram construídos vários experimentos subterrâneos para tentar encontrar essa partícula o problema é que já estão todos os modelos estão quase descartados já então de fato a gente está numa situação muito interessante em física de partículas eu acho porque o candidato mais teoricamente mais favorável digamos assim tem um modelo muito bem motivado que é um modelo supersimétrico extensão supersimétrica mais simples do modo padrão já está já está muito restringido digamos assim e aliás uma das recepções maiores também vem uma da detecção indireta de matéria escura desculpe se eu estou me alongando muito na resposta talvez eu deva parar por aqui senão eu não vou mas tem tanta coisa para falar disso que é muito legal eu ia falar da detecção indireta de matéria escura mas eu vou parar aqui eu vou falar da outra pergunta que você fez que é da energia escura que é bastante importante então aqui vocês estão vendo nesse diagrama a composição do universo em termos de energia escura matéria escura e a matéria normal que a gente conhece que são átomos o importante de dizer onde vem esses números esses números vêm de observações cosmológicas também da radiação cósmica de fundo que é super precisa e também de super novas agora uma coisa super importante de falar é que essas proporções elas mudam com o tempo então por exemplo se você pensar em matéria matéria normal que a gente conhece não relativística se você olha para o passado do universo as dimensões diminuem certo? porque o universo se você olhar o universo tem expansão se você olhar para o passado uma caixa assim ela fica menor significa que a densidade aumenta de matéria a densidade de radiação aumenta mais ainda a densidade de matéria aumenta com o fator de volume certo? se você quiser com um fator de escala potência 3 a densidade de radiação aumenta com a quarta potência e sabe como que muda a energia escura? ela não muda ela é constante porque se interpreta ela como sendo uma energia de vácuo então a densidade dela é constante mas se você for para o passado do universo a densidade de energia escura a contribuição da energia escura fica irrelevante e ainda bem que fique irrelevante porque se ela continuasse a ser dominante a gente nunca ia estar aqui porque a energia escura tem esse efeito de repulsão gravitacional e ela inibe a formação de galáxias então no passado essa figura é totalmente diferente no passado o mais importante são os fótons e neutrinos por quê? porque eles se comportam como radiação é por isso que o universo a gente chama de hot big bang porque no passado o importante era a radiação o universo era muito quente e era dominante sobre a matéria agora a resposta Nelson é a seguinte a energia escura estava lá no começo do universo? estava só que ela era super big sub-sub-dominante e aí tem um problema que as pessoas chamam de problema da coincidência cósmica então você tem não sei se vocês estão vendo a minha mão mas vocês tem a densidade de matéria com a evolução no universo ela cai a densidade de reação cai mais rápido ainda e a densidade de energia escura fica constante então chega uma época que a densidade de energia escura passa a densidade da radiação e a densidade da matéria e essa é a fase que a gente está vivendo hoje mas tem uma coincidência cósmica isso começou a acontecer quando é um rash de meio mais ou menos então eu não sei se essa excelente muito obrigado Rogério desculpe é que eu fico tão animado com essas coisas que eu não preciso parar de falar vamos passar para a próxima questão que é da Belita Oi Rogério agora você não vai ficar muito empolgada vai ser uma pergunta de não especialistas tem vários especialistas inscritos essas são as mais difíceis eu fiquei curiosa eu fiquei curiosa e você mencionou agora de novo o fato de que a interação gravitacional se torna repulsiva a grandes distâncias essa componente está sempre presente e é mascarada quer dizer é superada pela componente atrativa ou ela só surge mesmo a grandes distâncias não ela está sempre presente e ela é mascarada o efeito da energia escura em pequenas distâncias ele é muito pequeno muito, muito, muito pequeno então só em grandes distâncias você consegue ter esse efeito observado eu vi agora uma diferença muito importante entre a cosmologia e a matéria condensada no que diz respeito a densidades você tem uma densidade de um próton por metro cúbico essa Belita é a densidade é o equivalente a densidade média do universo hoje hoje essa densidade obviamente no passado era muito maior mas hoje ela é equivalente a isso só para você ter uma ideia a densidade de próton que é igual a densidade de elétrons na matéria é 10 a 29 por metro cúbico é por isso Belita que nós somos grandes perturbações no nosso universo mas é claro Belita se você pegar agora pense o seguinte faz experimento mental pega a nossa galáxia inteira calcula a massa da nossa galáxia inteira e divide pelo volume que a galáxia deve ocupar vai ser muito menor do que isso então quando você vai em escalas cada vez maiores a densidade média cai e última pergunta rápida a NASA não tem nenhuma participação nessas colaborações? a NASA ela tem a NASA ela tem participação em outros projetos nesses não nem no DES nem no DES é DOE eu acho que não tem eu sei que o WFIRST tem não sei se a Vision está aqui ainda mas a Vision trabalha estou sim a NASA existe uma divisão de trabalho nos funnels americanos a NASA ela se concentra em satélites então o WFIRST que é um satélite da NASA enquanto o DOE e a NSF se concentram nos observatórios terrestres o Brasil só participa dos observatórios terrestres porque tudo que envolve a NASA é um saco porque é tecnologia que não pode exportar então colaborações internacionais com a NASA são muito difíceis inclusive é um dos motivos de não ter voltado para o Brasil é que se eu voltar para o Brasil eu imediatamente perco todas as minhas colaborações na NASA então é por isso que a participação brasileira ela está sempre focada no DOE e na NSF passa a palavra para os especialistas agora ok então o nosso próximo analista é o Sérgio Jorais oi Rogério obrigado pelo seminário bom te ver de novo é uma pergunta muito particular muito específica quando você mostrou rapidamente aquele resultado que o Dodson disse que estava jogando fora o Nobel o W era o W 0 W que era igual a menos 1 0 0 é Sérgio prazer em revê-lo mesmo que remotamente e a resposta é a seguinte esse modelo que foi analisado Sérgio não é é simplesmente o que chama de WCB então é só um equação listado constante é só isso é só isso é W constante então a gente chama de WCDM agora a gente está analisando também modelos que se chama W0 WA então W0 WA é essa parametrização que você conhece da variação da energia da equação do estado da energia escura que está sendo testado agora tá então aquilo ali só é válido para W constante mas não necessariamente joga fora outras variações de W não ainda não foi analisado está sendo analisado está ótimo obrigado aliás teve um paper que analisou W0 WA e não foi muito sensível eu tenho em algum lugar eu tenho o gráfico mas já foi feita uma análise para o year one da extensão chamada W0 WA existe resultado e o resultado não é muito sensível como você esperaria tá legal obrigado a próxima pergunta será do Maurício que aliás deveria eu pulei ele na fila desculpa Maurício nada pessoal vai lá tem problemas Rogério parabéns pela tradicional apresentação muito didática e prazer em te rever mesmo virtualmente aí eu gostaria de fazer uma pergunta assim um pouquinho mais técnica e outra mais genérica a técnica se você pudesse por favor recolocar aquele slide sobre os diversos parâmetros acho que tinha talvez sete parâmetros cosmológicos e vinte outros parâmetros de incômodo não é? incômodo gostei então eu percebi que vocês modelaram distribuição de erros para esses outros parâmetros mais especificamente os a prioris a maioria deles se eu me lembro direito acho que de como gaussianos então eu gostaria que você falasse isso é pela eterna tradicional razão de simplicidade ou por alguma coisa tipo teoria do limite central ou se tem alguma outra razão mais profunda mais física mesmo e a segunda pergunta é o que você teria a falar em relação a o que que ondas gravitacionais junto com essas várias outras sondas poderia trazer o que você espera qualquer comentário seu genético sobre isso então primeiro sobre os priors então você tem razão os priors cosmológicos são flats não são gaussianos eu percebi e alguns alguns priors gostei do incômodo dos parâmetros de incômodo são flat também que nem o bias lembra que eu falei do bias a gente modela esse bias do jeito mais simples possível a gente usa esse bias como se um constante para cada faixa de ratio não é realmente uma coisa muito simples de modelar é claro que a gente testa e esse é um problema que eu queria já vou aproveitar a sua pergunta porque esse é um dos problemas sérios um desafio sério que é de você você está jogando quando a gente faz a nossa análise a gente faz o que a gente chama de a gente não olha todas as escalas a gente joga algumas escalas pequenas fora e a gente joga essas escalas pequenas fora e faz um corte porque a gente não tem certeza na modelagem e uma dessas incertezas é justamente o bias então o que a gente chama de bias não linear a gente não está modelando a gente está jogando fora muita informação isso foi para o year one para o year three a ideia é além de modelo de bias linear usar um modelo de bias não linear também que vai permitir você analisar escalas menores por outro lado você vai introduzir mais parâmetros de incômodo mas tudo bem agora a resposta sincera que eu tenho para dar porque que é gaussiano e porque que é flat em muitos casos eu não me lembro existe uma razão mas eu não me lembro não é simplicidade eu acho porque você poderia pensar você sabe que alguns parâmetros de incômodo você pode até integrar analiticamente em supernovas por exemplo você trabalhou tem alguns parâmetros de incômodo que eu acho que é o H0 tem algum parâmetro de incômodo que você consegue integrar analiticamente porque é gaussiano mas aqui é tudo feito numericamente então de fato eu não tenho uma resposta muito boa os gaussianos são feitos via simulação a gente simula a gente faz um antibody simulation depois um ray tracing e simula toda a pipeline do 10 e simula no universo do SDM quais são os níveis de erros de foto Z mas dessas simulações Vivian sai que a PDF a priori os priors podem ser bem aproximados por gaussianos é isso? sai porque nessas simulações você sabe qual é o redshift exato e você sabe só você comparar o redshift exato com as suas pipelines daí então é um forward and backward modeling ao mesmo tempo a gente não faz nada a gente tem que sair gaussianos você está me dizendo que sai não mas assim a não ser que saia absurdamente não gaussianos a gente pode aproximar para uma gaussianos a ideia é só um comentário essa parte do foto Z do shift também a gente tem exatamente isso que a Vivian está falando a gente também faz seleções dos nossos samples então essa parte é determinada na parte do ampliamento da nossa pipeline na hora de você gerar o catálogo então existe essa preocupação de comparar de ver se a distribuição de probabilidades realmente é gaussiano desculpa eu realmente não sabia a resposta obrigado Maurício pela pergunta e obrigado pelas respostas de mim tem mais uma coisa está tendo uma tensão entre medidas da constante de Hubble hoje de H0 entre CMB entre o que chama early universe e medidas de late universe como de desculpe como supernovas essa tensão a gente ainda não sabe se é se tem uma origem física ou provavelmente a gente não sabe ou se ainda é sistemático muita gente já foram várias várias pessoas prêmios nobres Alan Rees etc dizem que não tem que eles tem domínio sobre os erros o problema é que os erros reduziram tanto na determinação da função de Hubble que não é um problema é uma virtude que agora essas duas medidas CMB que é uma medida indireta não é uma medida direta é um ajuste que você faz e as medidas diretas de supernovas não tem uma tensão que devido aos erros serem pequenos hoje está na ordem acho que de cinco de cinco signos cinco desigios patrônicos quatro assim e a medida independente seria importante então para 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 ver o que está acontecendo tá então acho que isso é importante mas não chegamos lá ainda e precisa de vários outras outros eventos de de ondas gravitacionais mas com contrapartida óptica eu acho que contrapartida óptica que é importante para você ter essas medidas talvez a Bíblia tenha mais adicionadas ah isso e tem outras medidas independentes né tem a de strong lensing que até participei que é 65 mais ou menos 12 tá distante mas na próxima década vão ser quatro ou cinco medidas independentes medida medida mesmo é só o H0 local os outros são todas previsões dado uma cosmologia entre nós e o observável seja o SMB ou o lenteamento mas o Maurício perguntou o Maurício perguntou de gravitational lens então esses eventos a gente precisa de quantos tem estudos que dizem quantos eventos de gravitational waves optical counterpart são necessários para você ter uma precisão em H0 de 2% 3% depende também de onde eles estão se estiverem muito distantes e a gente consegue é depende também de onde estão mas com certeza em 5, 10 anos as barragias vão ser compatíveis a nível de 1% pessoal tá muito interessante a discussão mas a gente tem que prosseguir aqui tem mais uma pergunta no chat que eu coloquei no chat que é o do Sérgio Sérgio sua vez Sérgio Rezende Rogério grande seminário muito bom bem claro até eu entendi alguma coisa mas a minha pergunta não é de física não eu perguntei no seu primeiro slide se aquela fotografia era do observatório da ESO e a razão da pergunta é dupla uma que eu eu visitei o laboratório o observatório da ESO o VLT em Serro Parabal no Chile e no começo de 2010 que foi o último primeiro ministério e a razão que eu fui é que vários astrônomos brasileiros tinham me falado como seria bom ter uma participado do ESO que é o European Center observatório fazer um convênio que eles estavam dispostos a abrir o convênio europeu para o Brasil participar isso implicaria o Brasil ter que entrar com recursos que eram recursos de certa monta mas naquela época o dólar não era nem tão alto e a quantia dava perfeitamente para o Brasil entrar então eu fui visitar fiquei muito impressionado o céu é muito parecido com o céu do seu slide por isso que eu sei que estava lá mas o fato é que nós assinamos um protocolo de intenções com a ESO mas não foi adiante não foi adiante por várias razões não foi aprovado depois e uma das razões que complicou foi a oposição que vários outros astrônomos manifestaram por razões diversas então a minha pergunta é o seguinte basicamente tem diferenças técnicas e de capacidade de observação entre esse observatório que você conhece e que você mostrou resultados e aquele VLT na verdade a ideia do Brasil entrar era para entrar com dinheiro para construir um outro observatório mais moderno maior que eu nem sei se a construção foi adiante então a pergunta é como é que eles se comparam em termos de capacidade de especializações também obrigado Sérgio pela pergunta eu não sou especialista eu não me considero um astrônomo se você acha que eu sou um astrônomo eu enganei muito bem nesse colóquio mas eu não sou um astrônomo o que eu então tem eu acompanhei um pouco um pouco não muito essa essa história porque houve uma consulta na para pela pela sociedade astrônica brasileira acho que a maioria queria fazer parte e aí teve oposição etc e era um valor bem maior que o do CERN se não me engano e o CERN também não foi aprovado e mas o que eu queria dizer antes de falar a capacidade em si eu não sei exatamente mas o que eu queria dizer é o modo de operação dessas coisas desses dois dessas duas iniciativas então o ESO tem o IELT Extremely European Extremely Large Telescope acho que seria importante o Brasil teria uma participação nisso mesmo agora o que é legal isso daqui Sérgio que eu acho que não teria nos outros é que é um esquema de uma colaboração internacional no sentido no sentido de uma colaboração de um experimento no CERN por exemplo então no CERN você tem um Atlas tem um CMS etc e as pessoas se aglutinam em torno desses experimentos para fazerem medidas e é tudo organizado pelo experimento então não é uma pessoa individual o que acontece em astronomia muitas vezes é que uma pessoa vai lá e pede tempo de observação para olhar para aquela galáxia que ele acha que vai ter um efeito importante ali olhar para aquele outro objeto olhar para a estrela blá 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 então aqui o que a gente está falando é uma coisa diferente é uma coisa que é uma colaboração focada em um assunto e funciona no esquema de colaborações de física de partículas imagina se alguém em física de partículas falar eu queria um tempo do CMS para estudar isso daqui não vai acontecer então nesse sentido é muito diferente realmente funciona com uma colaboração com boards com grupos de trabalho com reuniões da colaboração ao passo que eu imagino não tenho certeza mas imagino que esses outros telescópios seriam mais de um modo individual que a pessoa da comunidade do Brasil aplicaria faria um projeto aplicaria para o tempo e faria a observação então acho que nesse sentido é muito diferente tanto o Dark Energy Survey quanto o LSST que também funciona com colaborações ok obrigado a Vivian tem um comentário faz aí Vivian é rapidinho até porque eu acho que a questão da ESO foi uma das maiores oportunidades perdidas da astronomia brasileira eles são muito complementares esse aqui é um telescópio de 4 metros só que com um grande campo de visão porque você quer pegar muita parte do céu porque a cosmologia é em larga escala enquanto a ESO é um pequeno campo de visão mas muito profundo e o que a gente normalmente não fala é que para o DS funcionar você precisa desses outros telescópios de suporte para obter espectros de galáxias espectros de estrelas então por exemplo o DES tem um acordo com a Austrália no qual a Austrália faz os os espectros das supernovas e a Austrália ganhou acesso ao DES se a gente estivesse na ESO a gente teria muita margem de negociação para usar esses telescópios de menor campo de visão maior espelho maior profundidade para entrar nessas colaborações de maior campo de visão menor espelho que são muito caras sem precisar pagar nada e hoje então se hoje a gente tem apenas 10 PIAs no LSST a gente podia ter muito mais porque a gente podia dar espectroscópica a gente podia fazer follow up então são os dois modos de astronomia muito complementares os modos de grande área e os modos de grande profundidade e a ESO ela é especialista nos modos de grande profundidade sem contar rádio que é também sensacional então são modos separados no qual acho que os Estados Unidos ele tem maior vantagem nesses de grande área e a ESO tem a grande vantagem dos telescópios maravilhosos para isso e de maior profundidade você concorda que além disso tem esses diferentes modos de participação uma é uma grande colaboração e outra é mais individual sim mas mesmo assim porque a cosmologia é de grande escala então assim se você quer galáxias e você tem colaborações internas dentro desses telescópios a própria Austrália é uma colaboração interna entre eles para fazer follow up de transients então assim nas outras áreas de astronomia você não precisa de tantos tantos colaboradores 200 colaboradores mas você pode ter dentro da ESO colaborações de 10, 20 pessoas e uma uma colaboração internacional que pode aumentar podia aumentar muito o impacto da astronomia brasileira ainda mais então assim são modos diferentes e complementares e eu acho que a astronomia precisa dos dois a astronomia ela nunca vai ser uma física de partículas de altas energias ela nunca vai ser como só o CERN ela vai ter experimentos tipo CERN mas ela sempre também vai ter experimentos que envolvem colaborações menores a própria a observação da Constituição de Hubble do Adam Rees é uma colaboração de 10 pessoas então mesmo dentro da cosmologia você tem colaborações menores e esse seria a grande vantagem de estar na ESO porque você fazer o telescópio para você pagar individualmente cada um desses telescópios é muito mais caro e também daria essa oportunidade de que é o que o Chile fez a astronomia do Chile é sensacional porque ele tem acesso a todos esses telescópios e a gente estaria se aproximando do Chile nesse termo então eu acho que foi uma das grandes assim das grandes oportunidades perdidas do Brasil e eu acho que se a gente tentar e a gente queimou o nosso filme de não ter pagado com a Europa eu sei disso por informação isso não é e foi uma pena é só isso eu só quero fazer uma observação também aproveitando a gente pode ter mais pessoas mais PIs no LSST isso é uma coisa que eu não queria enfatizar se a gente se a gente conseguir ter um poder computacional maior então esse Independent Data Access Center isso pode isso vai ser está sendo negociado com o LSST para você aumentar o número de PIs brasileiros no LSST só queria mencionar isso que eu não tinha mencionado obrigado pessoal ainda temos ainda duas questões vou passar agora para o Bruno desculpa Bruno pulei você também e depois o Marcel não tem problema obrigado João obrigado Rogério pela ótima apresentação prazer te ver de novo antes de fazer minha pergunta eu queria só acrescentar um comentário muito rápido sobre aquela pergunta do Maurício acho que talvez não tenha ficado claro para o Maurício e talvez para outros menos especialistas que aquelas hipóteses galicianas não são sobre a distribuição completa dos headshifts das galáxias essas distribuições elas tem formas muito complicadas é porque a gente sabe que a gente comete erros nas medidas e que esses erros se a gente deixar eles sem ser modelados eles afetam as medidas cosmológicas então a gente introduz parâmetros adicionais de ligeiros desvios do centro da distribuição ligeiros desvios da forma e são esses parâmetros que a gente supõe priors galicianos quando a gente vai fazer o ajuste então não é uma suposição sobre uma distribuição galciana de headshifts total é uma suposição sobre os nossos erros obrigado Bruno porque realmente a gente tem eu não mostrei mas acho que eu não mostrei mas a gente tem as distribuições de headshifts deixa eu ver se tem aqui um eu acho que eu apaguei mas a gente tem as distribuições de headshifts mas o Bruno tem razão eu devia ter mencionado isso que realmente aqui são priors no shift que estão que estão parametrizando os erros que é o valor o valor central do da distribuição a distribuição não é galceana é a pergunta que eu queria fazer é assim bom você falou que vocês já estão para publicar o year three eu não sei se vocês já chegaram na etapa de um de um os resultados uma coisa que a gente falou a atenção do Hubble da constante Hubble mas tem aquela tensão na amplitude das perturbações que o Planck dá uma certa amplitude das perturbações prevista e aí as medidas de levantamento de galáxias do DS a do KIDS que é o outro grande levantamento para quem não conhece está discrepante e mudou um pouco nos últimos anos mas não resolveu e a do 10 curiosamente caiu no meio entre a do Planck e a do KIDS e com as barras de erro de alguns anos atrás você não tem ela não decide a minha pergunta eu sei que você não pode dar detalhes mesmo que vocês já saibam mas a minha pergunta vocês já sabem se vocês caem mais para o lado do KIDS com os dados novos ou mais para o lado do Planck ou mesmo que vocês não tenham feito o unblinding vocês sabem pelo menos se o tamanho das barras de erro que vocês vão ter vai ser apertado o suficiente para dizer alguma coisa mais definitiva sobre o assunto a gente não fez o unblinding está para ser feito acho que essa semana ou a próxima vai ser feito o unblinding com relação as barras de erro elas vão ser reduzidas mas eu não sei exatamente de quanto não me lembro de ter visto um gráfico sobre isso mas eu também não procurei muito mas essa é uma boa pergunta Bruno você vai ter que segurar sua ansiedade eu diria mais algumas semanas só tá bom? não vai ser tão e não vale e não vale mandar cerveja para as nossas casas para que a gente fique bêbado e diga o que está acontecendo por que que não vale? se quiser tentar a blide eu não tenho necessariamente a ver com a blide você pode fazer antes é então exatamente mas então vocês já sabem vocês não precisam nem dizer se sabem sim ou não mas vocês já sabem se o resultado vocês já sabem se é promissor? a gente te responder a gente vai ter que eliminar você então assim cuidado tá bom bom eu senti que tem abertura aí com essa história da cerveja né a gente eu vou ver o que eu faço obrigado mandar para São Paulo é mais barato que mandar para o Arizona então vamos passar aqui para a última pergunta que é a do Marcelo Birro Marcelo opa antes de mais nada Rogério obrigado por esse grande seminário você fez um panorama realmente bastante amplo da cosmologia eu gostaria só de fazer primeiro um comentário sobre essa questão do ESO eu participei de várias reuniões da SAB da Sociedade Astronômica Brasileira em que eu vi pelo menos testemunhei de que havia realmente uma grande interesse por parte da imensa maioria da comunidade em aderir ao ESO e isso foi algo que chamou atenção no entanto como disse o Sérgio ocorreu a oposição aparentemente de alguns mas foi suficientemente forte para que a coisa não fosse adiante eu concordo com a Vivian de que foi uma grande oportunidade perdida para o Brasil nesse aspecto e deixou a gente com uma marca desagradável junto à comunidade internacional nós perdemos por exemplo a possibilidade de publicar dentro do astrônomo em nosso astrofísicos também várias coisas ruins aconteceram em função disso mas a questão do seu seminário eu queria só ser um pouquinho digamos assim advogado do diabo e falar o seguinte é claro que você fez a sua apresentação focada dentro do modelo padrão ou seja Friedman, LeMet e Robertson Walker e variações internas a ele mas se nós sairmos um pouco desse modelo padrão nós podemos raciocinar de uma maneira um pouquinho diferente por exemplo a questão da homogeneidade ela acaba sendo um argumento que tem uma certa circularidade porque você assume a homogeneidade no modelo e depois diz que ela existe no modelo inicial ah bom aí você pode argumentar como alguns argumentos e a radiação cósmica do fundo mas por exemplo eu posso discutir isso sobre um modelo não homogêneo tipo LTB LeMet-Towman-Bond que não tem problemas de você assumir a homogeneidade a desculpe a a a suavidade da distribuição da radiação cósmica de fundo e ao mesmo tempo você não precisa fazer nenhum tipo de perturbação porque ele já é um modelo não homogêneo então eu perguntaria a você existe a perspectiva de dentro de toda essa análise vocês irem além do modelo padrão ou vocês estão focados exclusivamente no modelo padrão até porque em geral quando se fala que o modelo padrão é muito bom você tem que falar muito bom comparado com alguma coisa em geral se fala que é muito bom sem comparar com outros modelos cosmológicos Marcelo prazer em revê-lo companheiro de econofísica e obrigado por ser advogado de aba essa pergunta é muito importante porque é o seguinte nós como cientistas temos que ser agnósticos em qualquer modelo tem que ser testado a questão é o seu modelo é suficientemente foi desenvolvido de maneira suficientemente precisa digamos assim não precisa precisa palavra errada mas ele pode fazer previsões que a gente pode testar o que eu digo é o seguinte não é só testar CMB mas é testar função de correlação de galáxias é testar shear e se a gente conseguir então a questão toda realmente é ter uma previsão pra comparar então é essa coisa aqui que a gente tem que fazer é ter um modelo aqui pra colocar nessa parte teórica e esse modelo tem que ser você tem que ter uma previsão sabe então até onde eu saiba por exemplo eu sei que LTB pelo menos o Swiss cheese o LTB eu acho que o LTB mesmo LTB tem uma tem uma coisa de fine tuning que você tem que estar bem no centro da da enomogeneidade esférica né porque acho que LTB são enomogeneidades esfericamente simétricas pra você não ter esses desvios na aliação cósmica de fundo eu não sou especialista em modelo LTB mas qualquer modelo isso que é interessante qualquer modelo que você consiga fazer uma previsão pra pro espectro de potência angular de galáxias pra função de correlação angular de galáxias pra distorção da correlação da distorção da galáxia a gente pode testar a questão é se esses modelos tem previsões pra pra coisas muito muito específicas então é essa questão se tiver a gente testa quer dizer claro que falta tem que ter alguma pessoa na colaboração que queira testar ou Marcelo quando os dados ficarem públicos porque eles vão ficar públicos você pode testar é o que acontece em geral com o LTB é que as pessoas estão tão convencidas que o modelo padrão é o melhor que você investe menos no desenvolvimento de modelos alternativos então com isso você não tem esse grau de refinamento de previsão do qual você está mencionando então quer dizer é perfeitamente compreensível essa situação eu acho até que com a questão da energia escura houve um maior interesse em desenvolver o LTB houve um certo revival no assunto mas de fato ele não chegou ainda nesse nível até porque as pessoas não estão investindo nisso talvez no futuro quando os dados estiverem mais disponíveis eu acho que tem que investir agora pra falar a verdade se você quer fazer uma previsão teórica você tem que investir agora você não precisa dos dados mas você tem que fazer a previsão teórica então eu sugiro que você ou outras pessoas invistam seu tempo acreditem no modelo e façam previsões que possam ser testadas essa é a grande beleza da cosmologia hoje que a gente pode testar e eliminar modelos então vários modelos só dar um exemplo modelo de matéria escura quente foi descartado já foi eliminado modelos de inflação com potenciais mais simples já foram descartados é impressionante mas a cosmologia desenvolveu de uma maneira que a gente está agora na fase de eliminar modelos então eu convido você a fazer previsões concretas que a gente vai testar ok obrigado Rogério mais uma vez por esse seu seminário excelente esse panorama um abraço abraço bom então obrigado Rogério foi muito bom espero que você retorne em breve aqui para nos mostrar outros outros resultados em pessoa e obrigado a todos pela pela audiência pelas perguntas e até daqui a uns 15 dias mais ou menos muito obrigado a todos então pela audiência e pelas perguntas foram muito legais foi muito gostoso conversar com vocês de novo tá bom Rogério tchau tchau parabéns Natan isso eu mandei parabéns